Bom dia, meninas. São na faixa de 7 horas da manhã. Já acordei, já embalei uns adesivos ali. Comecei outros ali. Tá difícil terminar aquela remessa. Tá difícil de sair das 600, né? Mas eu resolvi fazer uma gravação porque eu sumi. E essa gravação eu quero fazer pra agradecer as compras que foram feitas ontem. Eu não dei conta de mandar tudo. Mas mandei 4. E faltaram 4. E nessa história toda... Ah não, ainda tem 3 ainda que estão pra efetivar pagamento. É feriado e tal. Vão efetivar pagamento na quarta-feira. Então, é praticamente... Eu bati a meta dos 10 kits, né? Sendo que os 10 kits que eu vendi, parte são vendas... Que eu atendo a pessoa. As meninas já estão acostumadas comigo. Elas entram em contato comigo. Elas perguntam quanto que tá, como que faz. E depois vão correr atrás, vão trabalhar, vão juntar o dinheirinho. Ou, que nem no caso da Aniele. Eu não tô falando o nome errado. Ela e o marido dela vão lá se empenhar em comprar as pedrarias. E eu postei o vídeo pra vocês aí. Vou botar o nome deles. Que o nome deles até combinam, né? E é interessante como une a família essa questão de você trabalhar com artesanato. Une. Porque além de você produzir, você tem que botar pra rua, né? Aqui em casa também é todo mundo unido nesse sentido. Até o meu ex-marido gosta de trabalhar vendendo lá as pedrarias, adesivos de unha. E aí, eu vim conversar com vocês um pouco, porque eu não vou fazer a gravação tão cedo. Hoje eu vou passar a parte da manhã estudando. É, agora eu queria falar com vocês. Que eu tô estudando, período de provas. E aí, às vezes, as meninas querem conversar comigo à noite. Eu tô lá fingindo que estou super estudiosa. Porque, olha como é que acontece com a vida da gente. Eu entrei pro curso de Direito a fim de ser advogada, previdenciária. E você? E agora, eu tô vendo uma outra área, que é a área da consultoria. É a área do coaching. É a área de orientar você a crescer profissionalmente, né? A experiência que a gente vai adquirindo, os cursos que a gente vai fazendo. A gente vai utilizando pra ajudar outras pessoas. E existem empresas que trabalham só com isso. E aí, que eu tô de olho de fazer também uma empresa. Onde eu possa ter o poder, a deliberação, de dar pra vocês um diploma, um reconhecimento. Não é só orientação, não é só vencer no trabalho. É ter um reconhecimento que seja válido para todo o comércio. Para toda a empresa, para toda essa parte básica que é o artesão. O artesão fica com os três setores, né? Ele fica com a produção, ele fica com a distribuição e fica com a venda. Então, ele é a fábrica, ele é o distribuidor e ele ainda é o comerciário. Então, ó, cabelo, a gente passei aqui, ó, um reparador de pontas. Ele não acorda mais de cabelo em pé. Mas esse aqui tá teimoso. Então, nós temos aí um canal que tá se voltando pro lado mais importante. Que acho que poucas pessoas da área do adesivo, do design de adesivo e de unha pensaram. Que é a parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e encaixe. Porque nós vivemos numa época que o emprego é escasso. Onde a mulher tá sendo a base econômica da família. E o marido, ele é aquele que apoia. Ele é aquele que ajuda. Ele é aquele que se iguala, né? Não vamos desmerecer os nossos maridos porque eles não têm a habilidade de pintar, né? Como no caso, não vou citar nome, mas eu tenho uma excelente amiga. Ela desenha pra caramba. Mas modéstia à parte, o marido dela arrebenta nas joias. Eu não vou falar o nome. Eu sei que quando ela ver esse vídeo, ela vai rir pra caramba. Então, tá bom, gente. Então, é isso. Eu quero falar pra vocês que a promoção continua. Ainda vou ver o que eu vou colocar de promoção de brinde, né? As minhas canetas acabaram. Olha aqui. Eu tava pensando em quem comprar. Olha o que que tem aqui, gente. Né? Eu tava pensando assim. Vou colocar essas canetas de brinde hoje pra quem comprar o kit, tá? Efetuar pagamento na quarta-feira. Eu devo ter, vamos lá, três, cinco, quatro, com dois, seis. Seis canetas pretas e três azul. Sendo que uma é da minha amiga Cris, né? Cris, que ela quer uma caneta. Não, e a outra é do Eiji, que é uma caneta também azul. E essas canetas aqui, eu acho que pra eu comprar delas, eu vou ter que ir lá na China. Nihao. Tô praticando mandarim, gente. Agora eu aprendi em mandarim falar assim. Nihao. Olá. Nihao. Nihao. Olá. Nihao. Quero comprar isso aí baratinho, de graça. Ah, meu Deus. Tem que aprender a falar, comprar. Quero. Então, eu sei falar. Nihao. Yotchau. Que é. Nihao. Olá. Yotchau. Adriana. Me chama Adriana. Tô tentando pegar um período aí depois que passar a prova. Pegar firme no mandarim. Porque o negócio agora é o negócio da China. Essas pedrarias todas que nós estamos trabalhando. Que as pessoas ficam, Adriana, Adriana. Elas não mancham. Elas são lindas, são belas, são maravilhosas. Gente, são milhares delas. São modelos um de frente do outro. Ontem a menina chegou pra mim, perguntou se eu tinha uma argolinha. Se eu tinha que ver a joia que ela mandou. É uma argolinha e são várias outras meias de metal. Que vocês iam amar produzir aquela joia. E seria uma novidade pra clientela. Então, vocês percebam, vocês estão num negócio que não vai morrer tão cedo. Quem faz adesivo de unha, que faz joia de unha, tá num negócio maravilhoso. Já estão falando comigo aqui. As amigas. A outra quer caminhar na chuva, gente. Tá chovendo demais, cara. É o Elisângela. Então, tá bom. Então, agora, falando sobre amizade. Que quando eu tava reclamando do meu cabelo, tá? Ah, tá comentando o meu perfil. Eu botei. E foto antiga, né? Que eu fui pra São Paulo. Falando de amizade, quando eu coloquei no canal. Gente, olha meu cabelo. Ele voa. Fica assim. Não sei o que que eu faço com meu cabelo. E aí, as meninas me incentivaram a fazer sim, a progressiva. E eu gostei muito da frase de uma menina que falou. Progressiva é vida. E eu também tô sentindo isso. Progressiva é vida. E eu tô evitando passar prancha no cabelo. Eu fui lá no salão da Elisângela, minha amiga. Pedi pra ela escovar. E ela me puxou a orelha. Ela falou que eu tinha que comprar um termo ativado. Falou que eu tinha que comprar um... Um reparador de pontas. Então, fui eu lá gastar dinheiro que eu não gosto de gastar. Ó, gente. Eu compro pedras e pedras. Mas eu não compro arroz e feijão. Ir no mercado é complicado. Ir no hortifruti é complicado pra mim. Eu não sou mulher de estar indo lá no mercado. Tô querendo terceirizar esse serviço. Então, fui eu na farmácia comprar produto pro cabelo. Meu cabelo ficar bonito, brilhoso. Reparar as pontas. Ele tá com balanço aqui. Ele não tá com tanto balanço. Porque já tá sujo o dia de hoje. Não era pra ele estar tão sujo, não. Mas é porque domingo e ontem eu trabalhei em obra. É. Minha casa tá quase toda embolsada, gente. E eu tô pegando macete de embolso. Já que eu tô pegando macete de embolso, eu vou ensinar pra vocês o macete de embolso, hein. Deixa. Deixa que o tempo vai chegar. Voltando pra beleza. Oito minutos de vídeo. Eu fui lá na farmácia, peixeira que eu sou, né. Fiquei procurando lá um termo ativado. Termo ativado. Gosto de tudo da Salon Line. Tudo da Salon Line. São baratos, são de qualidade, são maravilhosos. Mas eu peguei e comprei esse aqui. Porque, gente, a vendedora, dependendo do jeito que ela te trata, a gente precisa de carinho, né. Vamos combinar? Você leva tudo que ela te oferece, se você tiver dinheiro. Então, ela tinha me oferecido um termo ativado lá de 27 reais. Eu falei, 27, 23, sei lá. E eu falei, nossa, muito caro, cara. Eu quero pagar um termo ativado de 7 reais. Eu fico zoando, né. E eu tinha um termo ativado que durou muitos anos. Ele era fedorento pra caramba. Era da Salon Line. Eu achei super fedorento, mas ele protegia meu cabelo pra caramba. E aí, ela me ofereceu esse aqui, ó. Ela foi lá, caçou, levantou. Ela tava arrumando as coisas lá. Na Tamoios. Ela foi lá, procurou, procurou. E achou esse barato pra mim. Então, esse aqui que eu vou usar pra escovar meu cabelo. Tá bioderme. Por isso que é caro, gente. Bioderme. Mas ele foi 17 reais. Eu tô muito, muito, muito feliz com ele, né. Mulher gasta, né. Creme firmador, creme hidratante, shampoo, condicionador. Olha a minha pele. Fui ver lá o preço da base. Vocês vão ver eu com rosto diferente. Porque eu vou comprar aquela base. A base da Mary Kay. Aquela base que eu odiava, ela passou a ser parte da minha vida. E, na verdade, parte da vida da Estela. Porque quando eu compro, ela rouba, esconde lá no quarto dela. E toda vez que eu preciso, até desisto. Porque eu nunca acho lá no quarto dela. Então, a dela acabou também. Então, tem que comprar a base da Mary Kay. Vai voltando. Eu comprei esse aqui, gente, ó. E falando da amizade, que eu não terminei. Tem um canal de uma amiga aí, que tá com 3 mil inscritos. Que ela fala sobre tratamento capilar. Com produtos baratos, que a gente pode estar usando. Eu amei. Amei o seu canal. Eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Pra vocês irem lá, assistirem o canal dela. Ela dá altas dicas de tratamento de cabelo. E, gente, eu tenho uma explicação pra vocês. Pra quem não acredita em creme de cabelo, como eu não acreditava. Seu filho se machuca. Eu comecei a acreditar, mas eu não pensei nisso. Quando teu filho se machuca, você pega uma pomada. E vai lá na perebinha do seu filho e passa aquela pomada pra desinfetar. Você passa a pomadinha até a pele se recuperar. E se não fosse aquela pomada, o que ia acontecer com a perebinha do seu filho? Eu sou linda, né? Pereba. Meu filho também fala pereba, porque eu falo pereba e ele fala pereba. Ela se recupera. Então, caramba, se você acredita no comprimido que você dá pro teu filho pra vitaminar o corpo dele. Pra ele ficar fortinho. Desde que ele nasce. Você acredita na pomada? Por que você não vai acreditar no creme pra tratar o seu cabelo? Então, depois disso, eu acreditei até naquele comprimido que toma e o cabelo cresce. Que é o Lavitam. A menina me deu a dica aí do canal. Amizade, gente. A gente me deu a dica. Compre esse aqui que eu comprei. Meu cabelo cresceu pra caramba. A nutrição. Quando eu fui comprar, era um produto da Lavitam Hair. E meu cabelo cresceu aberto, gente. Eu cortei meu cabelo, tá? Quando eu fui lá fazer a progresso, eu cortei. Então, comprei esse aqui. Vou deixar o link do canal da menina. Porque esse aqui é relativamente caro. Ele é pra poder passar no cabelo. E quando escovar, não agredir o cabelo. Aí, eu comprei. Olha só o que aconteceu. Na loja que eu comprei esse aqui por 17, que foi uma boa compra. Eu achei esse creme aqui, esse óleo. Que eu quero que vocês procurem. Tem dois lá. Eu trouxe só um pra economizar. Cinco reais. Óleo grosso, ó. Vou sacudir. Vocês vão ouvir o barulho? Nem se mexe. Caraca. Ele nem se mexe. Ele tem uma densidade maravilhosa. Ele disse assim, aqueça antes de usar. Vou tacar no cabelo da minha filha. A minha filha tá horroroso. Ela pensa que ela tá linda, mas o cabelo já tá horroroso. Porque agora ela tá cuidando sozinha. Então, eu vou tacar no cabelo da minha... Então, é óleo capilar de coco. E aí, minha amiga, que eu não lembro o seu nome. Eu sei. São muitas pessoas que eu conheço e tal. Quero até pedir desculpa. Chega um horário de pico. Ó, de nove a uma hora da tarde. É o horário que eu mais vendo. É o horário que eu falo com mais de cem pessoas. É o horário que eu quase infarto. Depois disso, por volta de meio dia, eu tenho que tomar um chá de hortelã e um clonazepam. Só continuar vendendo e depois indo pro correio e indo pra faculdade. Então, eu quero pedir desculpa se eu sou grossa ou curta. Não grossa, mas curta. E quando a pessoa é curta em palavras, a pessoa fala demais. De repente, ela começa a falar em pequenas palavras. A pessoa fala, ai, tô incomodando. Não, você não tá incomodando. É que eu tô respondendo a mais de cem pessoas de uma vez só. E eu tenho que agradecer a Deus a isso, né? Essa procura de atendimento. São clientes reincidentes que só querem comprar comigo. E o meu compromisso com você é ter sempre novidades. Então, ó, procura na farmácia. Eu comprei dentro da Tamoios esse creme Keratex. Porque ele é muito grosso. Eu não sei qual é o fabricante dele, não. Mas sendo um óleo. Eu falei errado. É óleo, tá, gente? Óleo capilar. De coco. E também lá tinha o de silicone. Não, o de rícino. Tinha o de rícino e eu não comprei. Eu falei, da próxima vez eu compro. E olha só as figurinhas. É tipo assim, gente. É um fabricante novo. Porque eu não tô reconhecendo nada aqui. Tá escrito Keratex, óleo capilar, 100% natural. Sem sulfato, sem silicone, sem petrolato, sem parabéns, sem óleo mineral. É um óleo de coco puro. Comprei a 5 reais. Tá mandando aquecer antes de usar. Pode deixar que eu vou aquecer. Eu vou aquecer na mão. Ficar assim. Espregar uma mão na outra. E vou usar no cabelo da minha filha. E quando eu for hidratar meu cabelo antes de escovar de novo, eu vou usar. Então, gravaram o nome? 5 reais. Depois eu saí dessa farmácia. E fui buscar esse aqui. Eu não sei porque ele fala sem silicone, né? Porque reparador de ponta. Esse aqui é um reparador de ponta de silicone. Que eu comprei a 7 reais. E aí eu quero que vocês vão lá. No canal chamado Day One. É Endeavor. Mas se você jogar Day. Day é a Y. Que é o dia em inglês. E jogar 1. Vocês vão lá aprender a história de vários empreendedores que começaram. Como a gente. E conseguiram crescer com a empresa. Ganhar muito dinheiro. E é evidente, muito trabalho também. Então lá eu ouvi a história do produtor Daniele. E a curiosidade que eu gostei que ele contou lá no canal dele. É que esse Niele foi ele que desenhou. Niele é o nome da filha dele, Daniele. Aí é onde isso aqui, ó. É um fio de cabelo. E isso aqui também é outro fio de cabelo. E esse coraçãozinho foi pra dar um charme nesse logo que ele criou desde o início da marca. Quando ele começou a fazer produtos pra vender pra grandes empresas. E ele diz que ninguém nunca conseguiu, como é que se fala, mudar isso. Ficou. Era muito difícil jogar esse logo na época no computador que ele desenhou. Mas a história que ele contou, de como ele começou e como ele está hoje. E a dedicação que ele tem em fazer produtos de qualidade pra gente. Eu acredito. Porque o produto Niele, ele era barato, eu usava muito e não gostava. Ele era barato, eu usava muito e não gostava. E depois eles foram melhorando a qualidade. E hoje o produto Niele é muito usado, são bons, é da qualidade. E eu nem sabia que Coriton, que é uma tinta que muita gente usa, é produzida pela Niele. Que é uma empresa familiar, claro. Começou como familiar, vários sócios. E é isso que eu quero falar pra vocês agora nesse vídeo. Que eu coloquei o vídeo aí da menina. Joguei rápido, porque ontem eu vi, não joguei vídeo nenhum. Tava com pressa, já ia pra sala de aula. Tava atendendo cliente ainda à noite. Falei, não gravei vídeo. E eu quero finalizar o vídeo falando que quando você trabalha produzindo adesivo de unha, quando você trabalha fazendo joias, vendendo pedlaria, minha mão tá tremendo. Ela já tá cansada de estar segurando isso aqui. E eu devia estar gravando investido esse... Eu devia ter investido. O celular. Você tem dentro de casa uma empresa. Uma empresa que não é oficial, é claro, não é regularizada, não é reconhecida, não tem CPMPJ nem nada. Mas é uma empresa familiar onde trabalha você, quando você tá sentada lá pintando, que seu filho tá lá na cozinha, ou alguém tá resolvendo assunto pra você porque você tá ocupada, embalando, ou quando alguém sai levando pra você alguma coisa pra vender. É uma empresa familiar. E é onde você tem que fazer o quê? Engajar a sua família. Mostrar que esse trabalho, ele vale a pena. Então, não adianta você ficar se lamentando, achando seu desenho feio, ou comparando com o desenho de outras. Inclusive, eu comprei uma tinta amarela ali, e tem um modelo de rosa que me mandaram, que eu já ensinei pra vocês, mas o pinguelinho amarelo lá de dentro, que me chamou atenção. Então, eu comprei uma tinta amarela pra fazer pro final do ano as coisas, e vou ensinar esse modelo ainda pra vocês hoje, mais tarde, quando eu terminar de estudar. Então, finalizando, encare o seu trabalho como ele realmente deve ser. Ele é importante. Você é importante. O seu trabalho é importante. Sua família é importante. E você tem que fazer o quê? Abraçar ele como se fosse a sua mini empresa. Pra você que não tem CNPJ, pra você que não tem carteira assinada, e tá em dúvida se faz o MEI ou não faz o MEI, eu vou dar a dica. Faça o MEI. E quando você quiser expandir o seu negócio vendendo pra loja, vocês me procurem, que eu vou dar pra vocês o contato da moça, que é minha fornecedora, e agora ela virou minha patrocinadora. Eu mostrei meu canal, mostrei quantos meninos precisam do cartão, contei pra elas histórias tristes que as minhas amigas passam, quando vão mandar fazer o cartão, o cartão não funciona. Então eu pedi pra ela um patrocínio, pra eu divulgar o trabalho dela pro Brasil inteiro, aonde vocês vão poder fazer cartão com código de barra. A maioria das empresas que compram as farmácias querem cartão com código de barra. E ela não cobra nada a mais por isso, só botar o código de barra, tá bom? Então se você tem dúvida de fazer o MEI ou não, faz o MEI. Porque além de fazer o MEI, você pode ter a possibilidade de conseguir um empréstimo, de emitir nota fiscal, de fazer compras mais baratas, tá? Ah, Adriana, por que você não tem o MEI? Porque pra quem não sabe, a Adriana tem outras histórias que não cabe contar agora. Então o MEI não cabe pra mim, o que cabe pra mim seria uma empresa maior, entendeu? O MEI não cabe pra mim, porque eu tenho outras coisas que me impedem de ter o MEI. Mas não impede você. E pra contar uma experiência legal, sabe quando você engravida e não pode trabalhar, mas você tem o MEI, aí você vai ter o seu neném, você tem direito a receber o auxílio maternidade. Ou quando você fica doente, não pode trabalhar, você tem o MEI, você tem direito ao auxílio doença. E vocês sabem que a minha área, direito previdenciário, onde eu vou me especializar mais e mais, mais e mais, e vou poder ajudar as meninas de todo o Brasil, quando precisarem se aposentar, ou receber uma indenização, essas coisas todas, eu vou estar lá, né? Fazendo propaganda de mim. Então, ó, beijo pra vocês, foi muito bom ter essa conversa. Qualquer pergunta, deixe nos comentários. Eu tenho lido os comentários, tenho ficado triste, muito triste. Seis comentários? Gente, eu quero cem comentários. Tá ouvindo? Seis, meia dúzia? É muito triste. Sinal que vocês não estão compartilhando o vídeo. Compartilhe o vídeo. Veja o que a sua amiga fala sobre o assunto. Vinte e um minutos de conversa. Então, vou botar mais três minutos de conversa. Ontem eu estava lá na faculdade, conversando com a menina, falando que as minhas dicas estavam assim, estava assado. Vou botar para a menina, assim. E aí, eu estava falando para ela. Ela falou, ah, eu sou de casa em Mílio de Abreu. Eu falei, nossa, eu tenho uma amiga maravilhosa, eu amo muito. Ela é fã do meu canal. Ela aprendeu a desenhar comigo. E aí, ela começou a fazer adesivo de unha. Vendi pedlaria para ela. Quando ela recebeu a indenização dela, ela me pagou direitinho. O dinheiro foi muito bem acalhar. Ela tem um sítio agora. Ela mora lá no sítio. Ela desce para fazer unha. O nome dela é Cris. Você conhece a Cris do Casemiro de Abreu? Ela, conheço. Eu faço minhas unhas com ela. Rafael. E ela me contou que ela aprendeu a fazer adesivo de unha no seu canal. Cara, é você? É você que é Adriana Matias? Caraca, eu me senti como? Aí, eu falei para ela uma coisa que vira e mexe. Eu falo com a minha família, mas acho que eu nunca falei com vocês, né? Que eu quero ser a nova opra do Brasil. O Brasil não tem opra, né? Então, quem não sabe quem é a opra? É americana, apresentadora. Riquíssima, cheia de talentos. Então, eu estou me oferecendo para o cargo da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, te amo. Mas bem que estava na hora de colocar uma apresentadora negra de manhã na Globo, né? Caraca, eu sou muito mentida. Mas eu estou falando sério. Falo com a minha filha. Esse canal tem que crescer. Vocês que gostam do canal, tem que botar comentários. Tem que compartilhar para eu poder ser a nova opra do Brasil, gente. Tá lá, ó. Então, eu não seria a nova opra, né? Seria a nova Ana Maria Braga. Mas, opra é negra, né? Ana Maria Braga é loura. Com toda a competência do mundo que ela tem. Eu te amo, Ana. E, sinceramente, fiquei muito triste quando reduziram o seu programa. Mas, a verdade é que todos nós tiramos proveito dos programas que vieram depois, né? Ajudou todo o Brasil. Então, sem mais para falar, porque eu falo muita abobrinha, eu tenho que estudar direito penal. Eu tenho que estudar processo penal e processo do trabalho. Então, tchau para vocês. Beijos. E até mais. E aí E aí Obrigado.